Olá pessoal de Santo Antônio, estamos aqui na Univag, um dia de alegria, um dia de comemoração com o nosso vice-reitor Flávio, nosso professor Alan, assinando um termo, termo de convênio entre a Prefeitura de Santo Antônio e a Univag, para que os nossos estudantes de Santo Antônio possam, a partir de agora, ter um desconto para poder ter um curso de graduação. Nós estamos muito contentes em celebrar esse convênio da Prefeitura de Santo Antônio e da Univag, que vai possibilitar inclusão e acesso ao ensino superior, com descontos diferenciados para os moradores de Santo Antônio. A gente é um motivo de muita felicidade, possibilitado, através da educação, na melhoria de vida, na construção de futuro, para a população da Univag. Eu só tenho a agradecer a nossa prefeita, ao vice-reitor do Univag. Essa parceria vai fazer com que o nosso povo de Santo Antônio e Leverger eleve seu nível e condição de emprego e de renda. A Prefeitura Municipal trabalhando para você.